Vem para o sítio, gente! Fala, meu povo! Tudo bem com vocês? Grande abraço, viu? Seja bem-vindo ao canal Vem para o Sítio. O meu nome é Divaldo Pereira. E convido a você a acompanhar mais um vídeo aqui da reforma da nossa casa. Isso, o que a gente foi fazendo aqui, eu vou mostrando para vocês. Desde já, eu convido você a se inscrever nesse canal, você que ainda não é inscrito. A se inscrever no canal, Vem para o Sítio. Deixar o teu like aí para fortalecer aí. Compartilha com os teus amigos. Vou ficar muito feliz, ok, minha gente? Muito obrigado por tudo, pessoal. Pelas visualizações, pelos comentários. Muito obrigado mesmo, de verdade. Pessoal, vou dar um giro aqui atrás de casa. Que o Pedro e o Edinho estão tirando o reboco aqui. Para a gente começar o reboco aqui, eu estava, né? Aí foi necessário eu ir lá embaixo, pegar o celular para eu ir gravar para vocês. Nosso dia aqui, como estava, vocês estão vendo, né? Que reboco concluída. Olha ele aí. E aí, bom dia? Bom dia, bom dia. Mas o servente aqui chegou, graças a Deus. Vou mostrar para vocês o que ela está sendo se vestir hoje aqui. Fala, Pedro. Bom dia. Bom dia, minha gente. Esse é de volta, é um perigo, viu? Olha, pessoal. A gente está tirando esse reboco velho aqui, que não presta. Eu queria, na verdade, que o Pedro jogasse massa aqui em cima. Mas ele disse que não segura, o Pedro falou. E só um reboco bem fininho aqui, ó. Bem fininho. Eu já falei para vocês de outra vez. Que esse reboco aqui, na época, a gente não tinha condições. Então, eu e minha mãe pegava massa e passava com a mão, assim, ó. Então, por isso que ficou bem fininho. Só para ver a casinha da gente rebocada. Então, a gente fazia isso. Aí, o Pedro falou que não segura. Então, a gente está tirando aqui. Eu já tenho uma trabalhada aqui já hoje. Mas eu estou começando a filmar agora. Isso vai ser a nossa trabalhada de hoje. O Pedro vai rebocar essa parede aqui, ó. Todinha. O que foi feito, na verdade. A gente já vai mostrando, ok? Olha o dia como está hoje. Uma benção, né? Como sempre, né? Todos os dias são abençoados. Os dias são abençoados. Os dias são abençoados. Onde é que você vai ter? Beleza, você manda, bem certinho, e aprovada, como diz o amigo dos filhos. Esse momento aí, antes de passar o reboco, o Pedro me pediu para eu fazer esse encanamento aí para quando o reboco descer, eu já cobri tudo aí, e aí a entrada de água, o banheiro, chuveiro, descarga, lavatório, então a gente está fazendo esse serviço aí, ficou na medida. Toda a minha desempoladeira azul, a minha desempoladeira, a minha talhadeira. Essa foi boa. Você achou que está confundindo? Minha gente, confundindo a talhadeira com a desempoladeira. Eu errei rapaz. Agora, pelo amor de Deus. Pode tirar também assim? Boa. Maravilha. Aqui está. Olha aqui. Está passando? É. Para quem sabe é noite. E aí a gente, ele já, ele já vai, já quer aí que é, em boa então, porque já está Eu vou tomar um caixãozinho, rapaz. Eu não tomei, não. Estou botando exclusivo aqui. Dá trabalho pra fazer? Dá não, dá não, dá não. Olha aqui, minha gente, não tem jeito não. Eu vou comprar os baldes, rapaz. Opa, é só o andamento aqui da nossa obra aqui, ó. É o pado só, meu filho. Repara pra que é a situação, ó. O pado só. Pra carregar água, pra carregar massa e carregar em tudo. Calma, os baldes chegam já, tenha calma. Não existe um tipo de coisa desse. A gente não existe. Deixa eu falar com o pão, para aí. Olha, pessoal. Eu estou alimentando as galinhas ali. O pessoal, os meninos estão tirando aqui o reboco pra dar contida da parede. Eu venho já pra cá. Vou fazer uma ligação ali, mandar buscar material. Mandar buscar meia dúzia de balde pra ver se... Se esse pedreiro para de me encher o saco. Minha gente. E tu também fica calado, viu? Minha gente. Tô, tô, minha gente. Pessoal, vocês estão vendo como está ficando o reboco aqui? Queria esclarecer aqui uma dúvida pra vocês. Algumas pessoas aí falaram que esse reboco, por ele estar acontecendo sem chapisco nessa parede aqui, ele pode cair. Algumas pessoas comentaram aí nos comentários, né? Não vai ficar bom. Olha, pessoal. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Esse reboco aqui, ele tem mais de 20 anos aqui, ó. Foi colocado com a mão aqui, não foi nem jogado na colher. E pra tirar, ele está sendo tirado na talhadeira. Ou seja, pra vocês verem como gruda. E o barro, ele chupa, né, Pedro? O barro, minha gente, ele suga o reboco na parede aqui, ó. Esse tijolo aqui comum. Então, pra tirar, está sendo na talhadeira. O reboco com mais de 20 anos feito aqui, nessa casa aqui. A gente fez com a mão, como eu falei pra vocês, porque não tinha, na época não tinha condições de pagar um pedreiro, então a gente mesmo fazia. Pegava e jogava na mão. E eu acredito, meu povo, que esse daqui também não vai cair. Porque ele está sendo feito aqui com um cimento forte. Aqui, eu acredito que não vai cair. Viu? Era isso que eu queria esclarecer pra vocês aqui, ó. E aí, a gente vai cair. O que é isso? E aí É o quê? Ela não der vontade de tocar fogo nessa carroça aqui, ó É porque ela não pega Eu vou comprar, não Dá uma pegar fogo e tem que tocar fogo e irá muito tempo, já Olha aí, os pés da carroça Olha aqui Está bolando? Eita, meu Deus Entrei na segunda-feira Quase bebo ainda Estou na ressaca do cote Faz o quê? Na ressaca da peste Você arrepende, rapaz E a conversa do serrante, ressaca Ainda não comi nada hoje Um pouquinho de café e quase não desce Foi não Só porque ela veio transportada de onde Olha Eita Eita Carroça Está bom Está bom Está bom Está bom Já deu medo Eu vou te vender essa carroça no final da hora. Eu não quero ela nem data. Eu trabalho o contrário. Na parte da areia estava seco e ele não usou máscara. A poeira estava tapando aqui. Não rapaz, eu pensei que estava, mas não. Aí choveu, molhou a areia e ele vai ter cheio de máscara hoje. Eu vou até tirar rapaz. Cadê a poeira? Cadê a poeira? Tirou poeira não. É porque estou meio fraco hoje. Fraco? Estou meio fraco. Estava no fundo. Os pirdeiros por aí. Aqui é assim, o nordeste fez nós batoramos aí. E é, os pirdeiros aqui começam logo da sexta é feio. É. Como é que vai trabalhar na segunda? Segura vai só pagar. Se começar na sexta, na segunda, depende desse negócio que o trabalho aguenta. Verdade. Seu periódico gosta de pizeiro. Hã? Seu periódico gosta de pizeiro. Seu periódico não é de pizeiro. Não sou pesada. Tá bom, né? Pizeiro é o que você sente. Olha o saco do chico, o que eu faço com ele? Olha o pessoal Isso é malandro, meu menino Pega o saco sozinho Ainda fica brincando Mas aqui é a boca Aqui é a boca Aqui é a boca Aqui é a boca A boca é daqui Olha o saco do chico, minha gente, aqui Eu descalço da gente não Olha, minha gente, essa hora eu vim das nocentes Aqui embaixo, viu Não é de porcentesia não não Como vocês perguntaram, viu É de nascimento natural Fica em cima da terra Vou já tomar um boi pra ver se é a resaca A resaca tá gravando Olha, minha gente, tirando mais uma dúvida aqui de vocês Alguém me perguntou, Edvaldo Fala como é feito o traço de cimento aí de vocês Minha gente, aqui é o seguinte O pedreiro recomenda aqui São cinco carrinhos de areia Pra um saco de cimento Nesse caso aí, isso que a gente tá fazendo É... Dois carrinhos e meio Pra meio saco de cimento, ok? Alguém aí perguntou esclarecendo aí pra vocês Vamos ver Ovo, que você gostou, amor? Ovo, que você gostou Ovo, que você gostou A luta A luta Ovo é Minha gente, olha que coisa bacana Tá ficando aqui, ó O reboco dessa parede aqui Parede grande, viu minha gente Oito metros de parede aqui Oito metros de reboco aqui Mas graças a Deus o Pedro, o pedreiro aqui Tá dando grau aqui Essa lista aqui, minha gente Que ficou é porque a gente vai passar um conduíter Aqui que é o aterramento Do chuveiro aqui E vocês perguntaram qual era A ferramenta de alisar Que ele usava a parede Ele trabalha, minha gente, com essa desempoladeira Aqui, vou mostrar pra vocês aqui Essa daqui Essa desempoladeira aqui Deixa eu pegar Essa daqui, né? Pessoal, essa desempoladeira aqui Ele passa ela Assim que ele passa o sarrafo na parede Então ele passa ela Pra ela dar uma acertada Na parede Então essa não é de acabamento Essa aqui desempenha Essa aqui desempenha, pessoal Essa daqui, ó Desempenha a parede E essa outra daqui, ó A diferença dela aqui, ó Essa é a de acabamento Por isso que vocês Dizem aí que Fica bem lisinha a parede É por conta dessa ferramenta aqui, ó Essa Desempoladeira aqui Que ela é bem lisinha Entendeu? Então, deixa eu mostrar aqui Pra vocês verem as duas aqui Foi alguém que me perguntou Lá nos comentários Olha a diferença Das duas aqui, ó Uma pra desempenar E a outra pra deixar a parede Bem acabadazinha Tá certo, minha gente? Essa é a antiga dele Olha como ele já acabou Ela aqui Comprou essa daqui Trouxe pra cá Pra trabalhar no reboco É isso, meu povo Os detalhes aqui Da construção pra vocês Minha gente Nesse momento aí O Pedro tava dando acabamento Lá na parede Que ele tava terminando E pediu pra gente Jogando uma massa Nessa parede aí Que vocês estão vendo Que é a parede dos fundos É, chama aqui Oitão da casa Porque é uma diferença Muito grande Entre essa aqui Foi construída E a antiga É, o tijolo é novo Ele é mais fino Então, teria que dar O enchimento Pra facilitar Na hora do reboco Pra o reboco Ter sido todo igual Então, eu Peguei a coleta E comecei a jogar A massinha Eu Junto com o serventidinho Pra agilizar Pra quando ele Viesse pra essa parede Já tá o O reboco Pode ser o reboco Completo Não precisa dar Enchimento Ele Quem bate-maço é ele Viu, Pedrão Vem, Pedrão Oi Quem bate-maço é ele Viu Ele E aí É, Vai Ligeiro Enchim Vem, Pedrão Vem 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 Tchau. 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 E aí, meu povo? Já vendeu uma massinha aqui, minha gente? Tá ajudando o pedreiro. Epa, caiu. Dá ajudinho ali, ó. O pedreiro. Na verdade, dentro do enchimento aqui, que essa parede, ela é mais alta, então tem que ir mais baixa, né? Então tem que dar uma enchida nela pra igualar o reboco. Tá ajudando o cabelo. Tchau! 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Bota massa, bota massa, bota massa. Bota massa, bota massa. E aí, minha gente? Graças a Deus, ó. Finalizou aqui a parede aqui, ó. A parede é enorme aqui, mas graças a Deus estão abertas, né? Graças a Deus. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Pronto, completinho Na medida, né? Fala, meu povo Grande abraço, olha Pedro, ele tá aqui destruindo meu open, minha gente Que o serviço Acabando com meu open Um open bom desse Bom dia, minha gente Ai, bom dia, bom dia Ele queria deixar esse piso Eu queria deixar, mas eu não pensei que não Eu demorei um pouquinho pra chegar O que ele tá fazendo Ó, pessoal Na verdade, ele já tá tirando aqui, minha gente Pra dar início Ao tão pendre aqui A outro piso, na verdade Outro piso novo, né? E bênção de Deus Bom dia, Dio Bom dia Fala com o seu povo aí Tá na limpeza, minha gente Tá aqui limpando Porque Em breve vai passar o cimentozinho aqui, né? Um dia maravilhoso aqui, pessoal Mais um dia na nossa reforma aqui Um dia abençoado aqui Que o Senhor nos deu pra gente trabalhar Daqui a pouco tá chegando material também E aí, cigarro, minha gente Não para de zoadar, viu? Cigarro Passa logo, carroceiro Olha aí, inteligência aí Nossa Que arrola Olha aí, assim, hein? É E aí, e aí E aí, é bom também? Bom, isso O final do piso É O finalzinho do piso Ali, o cimento era bem pouquinho Aqui, eu não vi o que é só na cimento Aí, meteu o cimento Tá longe, que grossa E aí, minha gente Nessa hora aí, ó Foi a hora que ele começou a arretar Você material, né? Então, chegou o material E ele já começou a rebocar É a última parede que faltava da casa, né? A parede chamada como oitão da casa Tá começando ela E vai cair essa gente Naturalmente, essa rebanceira aqui atrás de casa Eu mando cravar mais Pra ficar mais linda aqui, né? Porque se resolver fazer uma varandinha aqui Já fica na medida, viu? Tá ficando na medida aqui O nosso reboco atrás de casa aqui E aí, meu povo? Graças a Deus, minha gente Reboco finalizado aqui da casa Graças a Deus Por todos os lados aqui, ó Esse lado aqui, ó Como vocês estão vendo, né? Essa parede vocês já viram, né? Na verdade, ó Se eu der um giro na casa todinha Vai estar toda rebocadazinha Minha casa agora Glória a Deus Que benção Obrigado, senhor Obrigado, minha gente Pelo apoio Ó, pessoal Tudo rebocadazinha Que benção Saídazinha de água aqui Que ficou Entrada, né? Então, minha gente Futuramente aqui atrás Eu posso dar uma cavada aqui mais Pra fazer uma varandazinha Também dá bom aqui Uma área de serviço aqui atrás Mas, graças a Deus Tá rebocadazinha Tá top Graças a Deus Vou passar por aqui Só vendo que tá fazendo uma massinha aqui Porque o pedreiro Já tá começando a calçadinha aqui, ó Fazer uma calçadinha pra gente Subir, né? Principalmente eu Que tem as pernas curtas, minha gente Pra vocês... O que é isso? Deixa eu ver Mais largo que isso? Rapaz, eu vou querer mais larguinho um pouquinho Mais largo, né? Mais largo Viu? Se você quiser daqui do canto, nós voltamos Não, rapaz Ó, pessoal Começando a calçadinha Mas já demonstro pra vocês Vai, pessoal Nossa calçadinha aqui Já tá semi-pronta, né? Na verdade Tá pra fazer acabamento aqui Mas, graças a Deus Já tá na medida Aqui, ó Minha gente Esse foi o vídeo de hoje Muito obrigada a vocês Que assistiram aí Que curtiram Que deixaram seu joinha Que gostaram desse conteúdo, viu? Grande abraço A gente vai se encontrar no próximo vídeo Se Deus quiser, viu? E é isso Nosso dia aqui Grande abraço Fiquem todos na paz Falou, minha gente Que gostaram do céu Óro Quem gostaram do céu Você já tá no próximo vídeo Eu ouviu tô Legenda Adriana Zanotto